As vezes falamos o que não devemos falar. Que através desse espírito de humildade haja um reconhecimento dos seus erros, de suas falhas, que ela possa se comprometer, meu Pai, para com ele, que ele possa se comprometer para com ela e chegar, meu Deus, a um bem comum. Ouvimos o que não queremos ouvir. Meu amigo, minha amiga, abra-se ela, abra-se ele. Fale no ouvido dela, fale no ouvido dele, peça perdão, pede desculpa. Choramos por algo que não devemos chorar. Oh Deus, em o nome do Senhor Jesus, eu intercedo aqui esta concentração de fé e de milagres em favor de todos os casais que estão aqui diante no teu altar. Eu não sei de onde eles vêm nem para onde eles vão. Eu não sei, meu Deus, como que eles chegaram a se conhecer e como esse relacionamento se formou. Mas o que me importa agora é o agora, é o hoje. Sabe por quê? Porque você precisa de uma intervenção de Deus na sua vida. Domingo, às nove e meia da manhã. Oração pelos casais. Na Avenida Governador Jeremias de Matos Fontes, número 19, Pai Sandu.